Os eletrodomésticos que podiam ser substituídos por outros mais econômicos já foram trocados. TV, geladeira, máquina de lavar e a Anaíra ainda foi além. Eu desativei um chuveiro, que eram dois, e ficamos só com um. Agora a gente tem um chuveiro frio e um quente. E dos ventiladores a gente só usa eles mesmo, aí usa por exemplo durante o dia um, nem é todo o tempo, só no cômodo que a gente está, e à noite usa no máximo os dois. Nada de ar-condicionado mais? Não, não dá. Mesmo assim a conta de luz não baixa, ao contrário. No começo a minha conta era 150 a 180, agora está vindo entre 270 a 310. E aí, como é que faz? Não sei, agora é economizar mais, ou então daqui a gente tem que ficar luz de velas, né? O engenheiro eletricista recomendou que ela também troque as lâmpadas por LED e verifique o funcionamento do medidor. Você retirou todos os equipamentos e ainda assim ele ficou marcando, ele está rodando, significa que tem algum consumo. Pode ter um cabo pelado, descascado, encostando na parede, carcasseando, como a gente chama, e está fazendo o consumo continuar. Depois de cinco meses de bandeira verde, muita chuva, é hora de ligar as usinas termoelétricas, bandeira amarela. Isso significa energia mais cara. Para cada 100 kWh consumidos, vai ficar R$ 1,00 mais caro. Uma casa consome em média 200, 300 kWh por mês, ou seja, vai pagar R$ 2,00, R$ 3,00 em média a mais no fim do mês. Agora, para a indústria, que consome mais de 20 mil kWh, o impacto é grande. São muitas máquinas funcionando ao mesmo tempo. A solução seria o que nós estamos finalizando o projeto agora, nós estamos fazendo usina solar, a energia solar. Isso aí vai economizar, na nossa conta, que é R$ 3 mil, um absurdo, uma média de uns 40, 50%. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado.